Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waki e galera, vamos continuar aqui nossa campanha Garantir a expansão agressiva dessas escadas Eu vou ter que melhorar a relação com esses caras caso eu queira que eles não entrem na batalha É, dando em colisão Deixa eu colocar isso no automático mesmo Provavelmente eles vão fazer isso automaticamente Da forma correta Você, meu tratado de paz, você já acabou, mas eu acho que você ainda não entra por causa dessa guerra Eu tenho clãs em você, né? Tenho, ok, ok Deixa eu chamar esse cara de volta e na verdade eu vou colocar até outro Essa sede aqui acabou Não preciso que essa batalha aconteça Minha relação foi pro máximo, ok Talvez eu devesse melhorar minha relação com o Khan agora Ip, Khan Não quero que esse cara entre na coalizão também Pagado do Kato, você tem um monte de unrest Ou, é muito dinheiro Mas ok, eu pago Vindo pra cá, certo? É Eu acho que eu consigo finalizar essa guerra aqui Esses caras vão gostar um pouco menos Mas isso é uma folha que seja, ok Grana E é isso Isso aqui não é a melhor do universo Mas ok Perfeito Você Antes de fazer essa sede aqui Na verdade você vem pra cá Não, acho que você tá mais próximo daqui Vem pra cá E você vem antes dessa sede aqui de fato Você Vamos tentar pegar esses exército Na verdade eu nem preciso pegar esses exército de Jenner Eu tenho Arme Profissionalized Mas eu tô Eu tô topado meu Manpower Que coisa Eu tenho Arme Profissionalized Com um monte de mercenários Chega a ser estranho Eu ainda não consigo finalizar Não, na verdade eu consigo Ok, a gente vai fazer isso também Como é que tá aqui? Só vídeo negro agora Quem é você? Eu já não lembro Ah, você é esse cara E João Por e esse cara aqui embaixo Qual é o meu próximo tratado de paz? Com Oriça em 36 É, eu realmente preciso começar E finalizar essas cores Como é que tá a minha web extension Tá aceitável Esse cara aqui ainda não consigo fazer core Então porcaria Talvez eu tenha aqui Vou fazer essa sede Eu tô subindo Preciso de um glitter aqui Isso aqui vai ser Ah, o Aquinha Son Boa Bom, líder Cara, eu vou fazer um de bens aqui Não, não dá Não, não dá Deixa pra lá A verdade foi fazer o seguinte Ei, você James Eu não vou fazer Porque a certeza se eu clicar aqui Vai me dar um evento E você é uma porcaria Você me odeia Isso não é bom Um cara do Improvelations Infelizmente não Só tem um cara nível 3 Improvelations Pena que eu não peguei esses caras aqui No momento também Legalismo com certeza 2 National Rast E mais barato Acho que eu já tô usando o mais barato Custa 2,62 Os caras aqui também custam 2,62 Então É isso Tem um cara do Improvelations Tem um cara do Improvelations Tem um cara do Improvelations Nossa Esse deveria ficar parado aqui, certo? Os caras pra atrapar Ok Aqui peguei Todo mundo Vamos servir antes de fazer essa sede Ok Hello 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 How are you doing? Olha que eu rolei É, não deu Ah, deu sim Ok Seca Ok Deixa eu posicionar esses caras agora Com o Polícia Meu tratado já tá acabando Não, na verdade não Qual que é o próximo tratado? Pera Tinha um em 34 agora Teve algum tratado meu que espi... Ah Você Transoxiana Um tratado com você Já inspirou E eu ainda não declarei essa guerra Ok Isso é bem perigoso Sobe Sobe A Transoxiana Eu realmente tenho que declarar essa guerra Inclusive talvez seria melhor Até declarar agora Antes que ela Entre na colisão Transoxiana Como é que tá? Acho que não vai dar tempo de posicionar não Tem 12k de regimentos Ok É Extremamente lidável Ela tá sem aliada Eu sou bem-fezante Vou declarar essa guerra Ride Away E você pode subir direto aqui pra capital E basicamente nós temos que tomar a capital deles E é isso Esse cara ainda não tomou isso aqui Vai Fala sério Lead, Golden Era, etc, etc Deixa eu só ver uma coisa Meu tratado com você Vai até 49 Ok Então talvez seja melhor não pegar grana E talvez seja melhor não Uou Eu não sabia que era tão ruim assim Então não vai fazer diferença Eu vou ter que quebrar Vou ter que quebrar paz de qualquer forma Com esse cara Se bem que em 47 Dá pra eu Pra eu derrubar esse cara Daria pra eu derrubar esse cara Mas por enquanto Eu não vou fazer esse tratado ainda Ou seja, eu deveria sair Posso influenciar Quanto de grana eu vou gastar? Se tem 4 katos Sai da guerra, por favor Sai da coalizão, na verdade Na verdade Guils Também pode influenciar 4 katos Vocês deveriam sair Agora U U Não tem muito o que eu posso fazer A sun A sun também Tem muito o que eu posso fazer Vocês já podem sair da Coalizão Vocês realmente já podem sair da coalizão A VGN vai até retomar as coisas dele Tem Aconteceu Não precisa retomar essas coisas Vá pra um diabo Vá pra seed mode Você deve estar devendo até a mãe E você? Estou devendo muito Estou devendo tanto Que eu nem consigo pagar Desse jeito que finalmente acabou Acabou Você vem aqui pra cá Juntos que esses caras vão rápido E é isso Onde você arrumou um regimento? Como que você treinou esse cara? Essa é a maior questão Não quero pegar ideia Não quero pegar tech Tech diplomática nem seria ruim Oh my god Coalizão Coalizão Rebells everywhere Caranja Eu acho que eu não esqueci de aumentar Autonomia em nenhum lugar não Galera O negócio é que simplesmente tem muito que eu posso fazer Bom, aqui eu posso aumentar E isso aqui resolve Isso é bom Agora esses lugares aqui Simplesmente Eu tenho que Encarar a rebelião Aqui por exemplo Eu posso aumentar um pouquinho Também eu posso aumentar Tá com jeans Não, eu não vou aumentar aqui não Não tem nada que eu posso fazer Aqui eu posso Que eu já tinha olhado Aqui tá com jeans Vou aumentar também Não quero me dar com isso aí E aqui Também tá com jeans Vou aumentar um pouquinho Também eu quero Espero que isso não Atrapalhe meu force limit Ah, não Não quero Perfeito Acho que eu tô em Eu tô esperando só esses caras saírem da colisão É o principal Se eles saírem da colisão Eu já consigo Finalizar Minha fucking guerra Minhas fucking guerras Porque se eu fechar as guerras Agora Esses caras não vão sair da colisão Eu deveria sair da colisão Friendly atitude Eu posso influenciar você Bom, não preciso Aqui porque Eu também vou colocar Friendly atitude Tá, eu só tenho guios E que mer Pra saírem Daquilo ali Ok Ah, se eu Finalizar isso aqui Ultra Transoxiana Sandry Pura Etc Etc Acho que na verdade Eu posso finalizar isso aqui Acho que posso Espero que eu possa Espero que eu possa Ter que criar alguns estados aqui também Provavelmente Ok Ok Agora Imediatamente Eu tenho que declarar guerra nesse cara Tá Porque senão esse cara vai se unir a colisão Pior que eu nem Posicionado pra isso eu estava Whatever Você tem que tratar de paz comigo Mas esse cara não tem É, nós vamos declarar guerra nesse cara agora Colocar o objetivo aqui como Isso aqui 106 de expansão agressiva De Overextension E aí Não fiquei com isso por muito tempo Vem pra cá Aí depois pra cá Pra cá Aí depois pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aí pra cá O cara já saiu dali Entre separatistas Não pegou o forte Né Ok Esse cara aqui Ele tá muito ferrado Tipo Muito ferrado Você tá num forte aqui Que é uma porcaria Na verdade não Agora isso aqui é Talvez eu não consigo pegar esse forte Isso aqui é capital Não, o capital não pegaria de qualquer forma Tá, eu consigo pegar esse forte Talvez esse forte aqui Vamos fazer isso Vamos fazer essa paz aqui Os caras não querem sair da colisão Então Vamos lá Isso aqui é um forte, certo? Yep E... E... Deu outro forte? Você, né? Não consegui passar pra mim, né? Arrgh What the fuck, man? Sai daí Não, você não vai sair, né? Obviamente você não vai sair Isso aqui é terrível Isso aqui é... Assinar guerra com todo mundo Talvez eu tenha que fazer Esse tratado de paz E já declarar guerra A japa hit vai ser menos onze Talvez eu tenha que fazer Esse tratado de paz E já declarar guerra Na verdade eu nem posso Fazer esse tratado de paz Deixa pra lá Porque eu tenho que reconquistar Aquelas coisas Boa Como é que tá isso aqui em cima? O que estão acontecendo? Os caras estão retomando aquilo ali What ever Call for pizza Você começou em 31 A gente tá em 35 35, 34, 35, 30, 29 Acho que você é o pior, né? Thank you Espero que fosse só você Vamos ver o próximo tique Você ainda vai continuar o call for pizza Os caras estão retomando aquilo Uau O cara já tá com um exército gigantesco ali Ainda tem bastante rebelde aqui pra tomar conta E aí? Call for pizza ainda continua 136 Eu sinceramente não entendo Por que que eu faço Tanto dinheiro De repente Elas estão retomando ali What ever What ever Isso aqui também Transoxiana Tá andando pra lá pra cá Meio perdida Meio perdida Meio sem saber o que fazer E no inflexo Reduct é bom Whatever Poles É isso Os oxiana E aí? Grana War Reponations Só isso que eu quero Não, não Não, não Quero Vai pra lá E daí eu vou caçar Esses exércitos Descidir aqui acabou Descidir na capital Isso aqui é um bom embate Isso aqui é um ótimo embate Na verdade Provavelmente eles se entregam Sabe uma coisa que daria pra você fazer também? Sério? Não consigo farmar mais nada É só isso Ok Vocês todos venham Pra cá Você Vai acabar retomando isso aqui Que é bem ruim Bom O tratado Tem que fazer tratado com você também Sei lá Não tem muito que eu possa fazer Esses caras O Call for Peace está aqui Eu tenho que fazer o tratado de paz Meu tratado de paz com VGN vai ser isso aqui Isso significa Responsável Galera Meu nome é o Aka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau